Cinema em Casa Um feiticeiro com sua terrível maldição coloca um reino sob o poder maligno das trevas E somente um marinheiro enfrentando monstros, bruxas e zumbis é capaz de libertá-los Simba e os Sete Mares Cinema em Casa Hoje, 1h45 da tarde SBT é Brasil É Sistema Brasileiro de Televisão